A vida toda de passar noção mesmo, sempre fui mesmo pra minha família com pressa, tá ligado? Eu não, nem eu o pai mesmo, vivendo com nós, tá ligado? Eu sempre fui esse mesmo. Hoje vamos contar a verdadeira história do Oruan. Mas antes pra esse vídeo, vamos deixar aquela meta de 10 mil likes. Inclusive, me sigam no app vizinho Charlin do Trap, que lá tô trazendo vários vídeos curtos pra vocês. Vamos começar falando de Mauro Davina Pomoceno, ou melhor, Oruan. Primeira curiosidade é que na verdade, é que na verdade, Oruan é Mauro ao contrário. Então já foi pensado dessa maneira. Oruan nasceu no dia 1º de março de 2000. A gestação do Oruan não foi fácil, a sua mãe chegou até a emagrecer 12 quilos. Mas no fim, deu tudo certo. Sobre sua infância e adolescência. Sua infância foi marcada pela creche da Vila Norma. Foi um lugar que fazia ele lembrar o seu pai, o famoso Marcinho. Como sempre, Oruan sempre teve sua família muito religiosa. Ele tava envolvido em uns eventos da igreja e tal. Até porque seus familiares, irmãos, enfim, eles eram de cantar na igreja. E ele sempre com a família, né? Sempre deixou muito claro que a família era a coisa mais importante pra ele. Os pais dele e seus irmãos. Por influência familiar e seus irmãos mais velhos já cantarem na igreja, enfim. E vivendo no Rio de Janeiro, tendo a influência do rap, do funk. Ele chegou até a fazer uma poesia pro pai dele, que é o Marcinho. O pai que sempre usou a razão. E hoje já se passa 20 anos que ele permanece em uma prisão. O pai que na sociedade é um vilão. Mas pra mim, é um herói. Um herói que constrói. Um pai que caiu pro lado errado. Mas que pode e deve ser perdoado. Aí depois ele foi pegando um jeito pra essa parada de música. Até que ele colou no estúdio do Chefinho. Daí 123 lançaram a música Invejoso. Foi só questão de tempo pro Menorzinho 22 virar referência pras crianças na comunidade. Pelo seu pai ser o Marcinho. Ele sempre entrava em contato e tal com o Oruan. E ele chegou até a fazer um comentário e pedir pro Oruan cantar gospel. Quando ele ficou sabendo que o Oruan ficou famoso. Mas antes disso, o Oruan já tava lançando várias prévias. Era tipo um momento que o Oruan e o Chefinho estavam viralizando ele com a prévia das suas músicas. A música Invejoso ia estourando. Várias áreas de estadeira no moral. Pose do Rodo Postor nos stories. Chegou o Cabelinho também da oportunidade de cantar no show e tal. E cara, o bagulho foi andando pra rapaziada. O melhor são o que da comunidade da VK, certo? O bagulho é vocês. Dá valor aos DJs MC da comunidade de vocês. Porque é eles que vão estar garantindo o futuro da manhã da comunidade de vocês. E principalmente das crianças. Esse show em específico o Oruan não tava. Mas já tava dando uma moral pros menores. Rapaziada abraçando cada vez mais e mais. Mas ele foi fazendo shows, né mano? O Oruan e tal. E a rapaziada do distrito. Mas aí no começo do ano de 2022. Foi uma virada de chave pro próprio Oruan. Que foi a ingressão na gravadora de trap do Rio de Janeiro. Chamada Man Street. Aí ele atendeu o pedido do seu pai de cantar a música gospel, né? E ele meio que juntou um momento marcante. Que sua mãe chorou no show, né? A dona Márcia se emocionou com o sucesso do Oruan. Aí ele fez a música Terra Prometida. E por curiosidade, quem canta nessa música também é um dos seus irmãos. O Marcin. E o Pedro é chegar na perda. Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na pátria eu te vi chorar Acho que eu achei o que eu fiz E fazendo muito sucesso no meio do trap, o próprio Irwan começou a chamar a atenção de muitos artistas E dentro deles, os artistas da própria banca dele, que é a Main Street E eles acabaram fazendo uma música chamada Carro Forte Essa música foi uma obra fictícia e cinematográfica, né? Tudo que foi usado ali foi pra fim cinematográfico Retratam uma realidade, mas não a deles, né? Então dessa forma aí, rapaziadinha, tudo foi cinematográfico nesse clipe Carro Forte Retratando uma realidade que não é a deles, né? Eles são MCs, artistas, e vivem de música Então você tá deixando bem claro isso, né? Porque a rapaziada às vezes interpreta, ah, é apologia, ah, é isso e aquilo Porque muitos artistas gigantes, renomados do cinema Fazem vários papéis e eles não são taxados dessa forma, né? Só aqui no Brasil que isso acontece Mas Carro Forte também foi uma música muito importante pra carreira aí do Irwan E mostrou o potencial que ele tinha e como ele se destacava no refrão Aí como eu tinha falado anteriormente, ele tava fazendo essas conexões E fez uma faixa com cabelinho Que, porra, mudou muita coisa Essa faixa Filho do Dono tem um duplo sentido, né? O Filho do Dono dá parada toda, é o poder, meu irmão, né? Filho do Dono, Filho de Deus e Filho do Homem também, tá ligado? Então o homem já fez assim do por sentido aí E quem pegou, pegou E esse clipe deu uma polêmica, né? Por conta da Porsche branca que eles gravaram no clipe O carro havia sido roubado Só que eles não sabiam, né, rapaziadinho? Eles chegou um fã e meio que ofereceu o carro na hora, o carrão, pá Eles usaram cinco minutos o carro ali Mas apareceu algumas cenas no clipe Só que o Dono reconheceu vendo o clipe que era o carro dele Aí apareceu várias reportagens Como se eles tivessem roubado o carro Ou algo do tipo, né? Então eles foram, ficaram à disposição à polícia E deram os seus depoimentos lá E ocorreu o inquérito policial Ó, não sabia a procedência do carro Também não tinha como eu saber E eu nem sei se é o mesmo carro também que estão falando Mas já me coloquei também à disposição das autoridades Em tudo que eles precisavam, valeu? Agora eu tô vendo aí várias reportagens Várias pessoas falando que eu roubei o carro Que eu sou traficante Querem inventar várias mentiras de mim aí, ó Todo mundo aí sabe que eu sou artista Tô me esforçando pra viver da música E outro, eu tenho muito orgulho, mano Independente de ser quem eu sou Nunca fui um bandido, nunca fui envolvido Tô conquistando tudo o meu aí, ó Devagarzinho Com muito trabalho, muito suave Mas essa faixa deu o que falar E foi um sucesso nacional Mas o Uruan já vem na linhagem aí Da música Predestinada Onde ele volta a falar de Jesus Hoje eu vou vencer só Jesus Pode me parar Quer me ver cair? Isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo tempo determinado Nasci pra vencer Isso já tava predestinado E ao passar do tempo O Uruan ia mudando um pouco Cada vez mais a sua estética Tanto que as suas tranças Enfim, seu estilo E até o estilo mesmo musical Porque raramente a gente ia ver o Uruan Fazendo uma música na mesma levada Assim Ele sempre muda ou faz algo diferente Mas essa música Predestinada Fez muito e muito sucesso Até que o Uruan se envolveu Num projeto chamado Poesia Acústica Que foi mais um dos seus sucessos Aí o Uruan já lança horas iguais com o Will Na sequência já vem com aquele hitzão Junto com o Orocha Amor os cara tudo Foi a música Sereia Nisso ele já tinha lançado peças de grife Então mano Foi uma máquina de hit Atrás de hit Esse ano de 2022 A próxima que ele lançou Que tem uma história por trás É a Papo de Augustinho Essa música foi um freestyle Que ele fez nos stories Ele cantou e tal E um fã Chegou e produziu E a música bateu um milhão Assim em poucas semanas E ele foi lá e lançou E a música chegou a bater Mais de 100 milhões de visualizações Primeiro hit solo E do Uruan bater 100 milhões Aí no começo do ano de 2013 Ele lança mais uma música com o Chefe Finn E com participação do Borges Teve um dos últimos clássicos agora Que ele lançou com o cabelinho Tipo cena de novela Tipo cabelinho dela Tipo a bela e a fera A música do seu lado com o Chefe Finn E o último projeto Por enquanto é a cara do crime E o público pede bastante Um álbum do Uruan né Será que vai vir? Seria muito interessante Parar a cena Tudo depende dele agora né Agora vamos falar um pouco sobre O Uruan e a relação com o seu pai Bom, esses dias o Uruan foi visitar seu pai E foi recebido pelos fãs Na porta do presídio Muitos fãs inclusive pararam E pediu pra tirar foto Claro que não foi uma multidão de gente Até porque não é todo mundo Que fica na porta do presídio né E eu achei até que uma quantidade significativa A relação deles é por carta né Às vezes o Uruan visita Enfim E sim né família Ele realmente é filho do Massinho O Massinho foi preso em 1996 O Uruan nasceu em 2000 né Ele foi preso quando tinha apenas 20 anos O Massinho e tal E já fazem né Mais aí na família de 27 anos Que ele está preso Lembrando que a pena máxima No Brasil é 30 anos de prisão Claro que teve o aumento ali né Da reclusão de 30 anos para 40 Só que Quando o Massinho foi preso O que regia era os 30 anos Da pena máxima ali Então tem a questão da retroatividade da lei penal né A lei não retrogeria para prejudicá-lo né E aquela coisa A liberdade vai cantar E provavelmente ele vai renascer Até porque o Massinho passou mais tempo privado Do que em liberdade E o próprio Uruan sempre falou mesmo Que o seu maior sonho Não era fama e nem dinheiro Sempre foi ter a família toda junta né O pai A mãe Os irmãos E as irmãs E ver o Uruan vencendo é algo grandioso O moleque é merecedor de todo sucesso aí E mesmo vendo o exemplo né Do pai que foi o caminho errado e tal Ele decidiu escolher o certo Conseguiu vencer no meio da música E hoje consegue dar o melhor Para a sua família Então tropinha O que vocês acharam da biografia do Uruan Deixa nos comentários o rap Que vocês querem que eu faça a história Mas em resumo é isso mano Gostaram do vídeo Deixa o like Não esquece de se inscrever no canal Compartilhar para todo mundo